Opa pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 sites de que eu faço importações para revender no mercado livre. Bom, eu quero compartilhar aqui algumas coisas sobre, algumas características de cada site, para que você possa aprender um pouco, é uma coisa bem básica mesmo, para quem está começando, é muito difícil entender um pouco sobre importação, tá? Bom, o primeiro site que eu quero mostrar para vocês aqui é o Aliexpress. O Aliexpress é como se fosse um marketing place da China, digamos assim. É como se fosse um mercado livre e tem vários vendedores dentro. O GearBash também, a Banggood que eu vou mostrar para vocês também, é a mesma coisa, só que cada um tem uma característica bem interessante, digamos assim. Primeira coisa, o Aliexpress, bom, ele é dividido em categorias aqui, né? Tem muito produto. É o site que tem mais produtos e de diversas categorias. Então, tudo que você queira encontrar sobre alguma coisa que queira vender, provavelmente você vai encontrar no Aliexpress, tá? Então, ele é um site, assim, bem eclético, digamos assim, né? Ele vai ter muita coisa, desde eletrônico, roupas, sei lá, moda, coisa de, sei lá, decoração de casa, assim, sabe? Muita coisa que ele vai ter. Então, assim, tudo que você achar aqui no Aliexpress, você consegue, tudo que você queira achar, assim, que você queira vender no mercado livre, vai achar no Aliexpress, tá? Então, é um site muito amplo, digamos assim. O único problema do Aliexpress é que você não consegue fazer o parcelamento, tá? Porque você, por exemplo, você pega o seu cartão aqui nacional e faz o parcelamento no Aliexpress. Isso não tem a possibilidade. Eu não sei o porquê o Aliexpress ainda não aplicou isso, tá? Então, isso aqui é uma grande dúvida para mim, mas seria muito bom para quem que gosta de fazer parcelamentos. Bom, aqui então, isso aqui foi um pouco do Aliexpress, que o que ele vai proporcionar para você que vai importar e revender no mercado livre. Bom, vou mostrar aqui então o GearBash, né? Que é um outro site também da China que revende diversos produtos. Só que a GearBash, ele é um site mais voltado para eletrônicos. Então, você vai encontrar muita coisa de eletrônicos. Por exemplo, se você digitar alguma coisa aqui na GearBash de, sei lá, uma coisa de moda, assim, ou decoração em casa, você vai achar algumas coisas, mas não como no Aliexpress. A maior vantagem que a GearBash, ele tem, é o... além do frete também, que é o BR Express, que chega rapidinho aqui no Brasil, né? Rapidinho, entre aspas, né? Chega um pouco mais rápido do que os métodos convencionais. Mas também, você vai conseguir parcelar, tá? Ele fornece essa opção de você fazer o parcelamento do produto. Então, isso é muito bom para quem que gosta de fazer o parcelamento, quem quer comprar um produto bem caro e não quer pagar a vista, você quer parcelar. Então, esse é um produto no qual você pode estar comprando e parcelando dentro da plataforma GearBash. Você tendo um cartão que é nacional e aceite na GearBash, tranquilamente, você pode parcelar também. Então, lembrando que ele é um site mais voltado para eletrônicos, tá? E também você pode parcelar e também tem a questão do frete chamado BR Express, que é muito legal, que eu aprovei e já comprei também. Chegou bem rapidinho também aqui no Brasil. Outro site também, que seria o Banggood, tá? É um site também que permite o parcelamento, que você pode parcelar, se eu não me engano, em 6 vezes sem juros, uma coisa assim. Às vezes, ele fornece, igual a GearBash também, um parcelamento de 12 vezes sem juros. Então, assim, às vezes eles dão umas promoções bem legais de parcelamento, que você pode também aplicar dentro dessas duas plataformas, que é bem legal para você fazer um parcelamento bem legal com o produto caro, tá? E, bom, esse aqui é quase praticamente, o Banggood é quase igual também ao GearBash, tá? Então, eu não sei, eles são concorrentes diretos, né? Eles são, acho que são os maiores concorrentes um do outro, tá? E, assim, todos são da China, você pode verificar aí que eles são também divididos em categorias, só que a vantagem é que ele tem com parcelado, parcelamento sem juros, você viu? Acabou de parecer que todo site tem até 6 vezes sem juros, é o que eu falei. Em 6 vezes que você consegue parcelar sem juros. Então, assim, é uma garantia no qual que você pode comprar dentro do site e consegue parcelar, isso é muito legal. Eu já comprei praticamente um celular aqui, ó, da China, eu comprei, parcelei ele, consegui pagar de boa, chegou tranquilamente aqui em casa e, assim, eu gostei muito, sabe? Eu falei, nossa, que inovação, porque antigamente a gente comprava só a Vista no AliExpress. E a GearBash veio, né? E a Banggood também, com esse método de parcelamento. Então, eu achei muito top, muito legal e eu gostaria de passar pra vocês qual que é uma diferença, ou as características das principais plataformas pra vocês estarem importando. Essas daqui são as três que eu, no meu caso, faço a maioria das minhas importações, tá? Existem diversos, pessoal. Existe a Wish, existe bastante, mas só que, na minha opinião, os melhores sites pra poder estar importando é o AliExpress, a GearBash e a Banggood. Na minha opinião, tá, pessoal? Então, assim, tem pessoas que gostam de comprar na Minibox, gostam também de comprar com a outra também. Tem muita plataforma, pessoal, da China, tá? Mas, eu, na minha opinião, essas três plataformas, tá, que eu gosto de importar e eu recomendo pra vocês também, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link deles também pra vocês estarem acessando. E lembrando, constantemente eu vou estar postando também vídeos, né, aqui no meu canal pra poder ensinar vocês a como revender produtos no mercado livre. Se você verificar aqui no meu canal, tem o quadro Top Revenda, que eu ensino como você escolher um produto, jogar o lucro, né, e calcular o lucro e quanto você consegue tirar de valor líquido dentro, né, de cada, de total de vendas, né, eu mostro também cases de sucesso lá dentro do mercado livre, que tem pessoas vendendo o produto que eu mostro pra vocês. E vocês podem estar também vendendo esse produto de uma forma com que você tenha bastante lucro também, tá? Bom, então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você se interessa sobre importação e revenda, esteja se inscrevendo no canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou aqui abaixo. E também se você gostou desse conteúdo já, também deixa o seu like aqui embaixo, porque assim vai estar ajudando o nosso canal e fortalecendo a nossa comunidade, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Joe Mitsuda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho